Olá Pedrão Fufalador, convidando todos vocês para poder assistir um vídeo da versão estendida da plenária do PT em Cotia, na Câmara de Vereadores em Cotia. Vem junto! A extrema-direita vem para a guerra cultural, vem para a acusação e nos coloca, mesmo que não é o governo que está fazendo essa discussão, é o Supremo Tribunal Federal, mas nos coloca no... A gente celebra porque o governo nosso hoje tem isso na centralidade. Temos muitos desafios porque nós sabemos que a eleição do ano que vem, de certa forma, é uma eleição plebiscitária. Sabemos também que ter boa parte dessas políticas acabou indo pelas prefeituras. Mas também é uma eleição plebiscitária porque nós sabemos que os desafios estão colocados. No dia a dia do enfrentamento da defesa do governo, um assunto que vocês estão acompanhando, nosso governo tem feito tudo aquilo, já retomou farmácia popular, já voltou com o programa de aquisição de alimentos dos pequenos produtores. Eu queria deixar a gente falar assim, porque muita referência que eu tenho de um evento nesse movimento de mulheres é originário do conhecimento que eu tive com a Nanu, então eu... ...debate e ampliar a conversa. E eu acredito que o PT de Cotia está no rumo certo, que precisava da gente, nós estamos à disposição. ...a gente percebeu, porque o Zula representa a militância dessa cidade. ...a gente, o Zula, tenha só o mais preocupo com o respeito, você é merecedor disso. Muito obrigado pela sua candidata e pela sua história. É isso. Pronto. Dito isso. Dito isso. Dito isso.